Fala pessoal, tudo bom? Trevor aqui com mais um vídeo para o canal Relógios Sem Fronteiras e hoje mais um unboxing, relógio novo na coleção o unboxing de um relógio que eu fiz uma breve apresentação em um dos meus stories no Instagram então pessoal, quem não segue o canal Relógios Sem Fronteiras no Instagram segue lá, vou deixar o link agora aqui embaixo e também nas descrições do vídeo porque realmente é uma das melhores fontes de notícias e atualidades que está acontecendo no mundo da urologia e para quem acompanha o canal, sabe que ultimamente eu tenho tentado focar um pouco mais a coleção as novas aquisições em relógios aviadores, eu acho que eles têm os atributos, a história a importância urológica que eu procuro na minha coleção então esse aqui é um relógio que eu peguei quando fui agora para Las Vegas eu fui lá pelo UFC para trabalhar no UFC Noche, no The Sphere então aproveitei que estava com a viagem marcada e já trouxe o relógio comigo então vou contar como comprei, quanto paguei, como que eu trouxe de volta e as minhas impressões, porque no fim do dia esse aqui é o meu primeiro relógio dessa marca meu primeiro relógio Timex então realmente uma peça muito interessante então estou feliz de poder compartilhar aqui com vocês mas antes pessoal, por favor, já deixa seu like, se inscreve no canal que vai ajudar muito a levar este vídeo para mais pessoas e assim difundir os valores e conselhos da urologia lembrando, se você quer apoiar o canal ainda mais considere ser um membro urologista nossa plataforma exclusiva de assinantes com filmes e vídeos exclusivos bem pessoal, é um grande prazer mesmo poder adicionar este aviador na coleção e compartilhar um pouco com vocês o unboxing e é como eu falei, minhas primeiras impressões com vocês eu comprei este aqui diretamente no site da Timex porque esse relógio está sendo muito procurado pelos entusiastas, pelos colecionadores inicialmente foram dois modelos que foram lançados o Day-Date que eu tenho aqui e o cronógrafo recentemente, acho que foi literalmente semana passada eles lançaram mais dois modelos na coleção bom, em todos os aspectos deste relógio tanto físico como conceituais funcionalidade até eles remetem a algo histórico eu acredito que esse relógio realmente remete à nostalgia a diferentes épocas, diferentes histórias diferentes narrativas e falando em história, precisamos entender um pouquinho a história da Timex que tem uma rica história que abrange mais de um século evoluindo desde uma pequena fabricante de relógios para uma líder no segmento as origens da Timex remontam a 1854 com a fundação da Waterbury Clock Company em Waterbury, Connecticut já na década de 1890 a Waterbury Clock Company fez uma parceria com a Ingersoll na época, uma varejista de relógios para produzir um relógio de bolso Yankee ou Dollar Watch que ficou conhecido pela sua acessibilidade essa inovação tornou os relógios acessíveis ao público em geral e vendeu milhões de unidades mas foi na Primeira Guerra Mundial onde a transição de relógios de bolso para relógio de pulso ganhou força a Waterbury se adaptou modificando seus relógios de bolso para pulso depois, durante a Segunda Guerra Mundial a empresa mudou de nome para a US Time Corporation e se concentrou na produção de instrumentos de guerra e foi depois da guerra assim que eles voltaram para a produção de produtos de consumo e relógios e em 1950 foi que a marca Timex foi lançada oficialmente com a introdução do V-Connick um relógio de pulso com um design revolucionário e durável marca rapidamente ganhou popularidade por sua confiabilidade e preço acessível na década de 1960 durante o auge da influência da Panem na indústria da aviação a Timex e a Panem tiveram uma breve colaboração mas mesmo fora de qualquer parceria os relógios da Timex eram frequentemente usados e dados até aos funcionários e pilotos da Panem servindo como uma ferramenta funcional e um símbolo do prestígio da companhia aérea nessa época a Panem dominava os ares e a Timex se consolidou como a maior empresa americana de relógios esse modelo faz parte da linha mais histórica da Timex é uma colaboração moderna que homenageia a era icônica da aviação e o legado da Panem bom, ele veio nessa caixa de papelão nessa caixa de protetora que eu acho que é até bom na logística para proteger a verdadeira caixa do relógio que é essa aqui realmente uma caixa já bem nostálgica bem dos anos 60 muito bacana com a apresentação bem de adivinhação mesmo acho que como eu falei tudo que eu quero em relógio de aviadores essa peça aqui essa caixa representa tem realmente bem bacana cara, curti bastante bom, ele veio com esse protetor né e embaixo aqui tirar é preso, né nessa almofada bem contudente que garante aí proteção e segurança no deslocamento do relógio até ele chegar, né em suas mãos caixa de aço inoxidável tá tem 42 milímetros e o design como estamos vendo já incorpora elementos de inspiração vintage né um esquema de cores que realmente lembra muito a marca da Panem eu adoro relógios aviadores né com uma simplicidade funcional quase que militar mostrador grande com numerais e marcadores claros e fáceis de ler para garantir a visibilidade em várias condições de iluminação esse modelo sem complicações do mostrador né apenas o dia e a data aí as 3 horas né o tamanho é bem equilibrado e quando você observa o mostrador você não é puxado para essas janelas nem para o logo da Panem as 6 horas né você vê que é tudo muito bem equilibrado você consegue navegar pelo mostrador e obter as informações que você precisa com rapidez e segurança bem pessoal antes de continuar falando sobre o relógio eu preciso falar de uma outra marca uma marca amiga do canal é muito feliz de ter essa parceria uma marca que se reinventa e estou falando aí da maior empresa de básicos essenciais do Brasil pessoal quero agradecer o apoio da Erin por estar apoiando colaborando com esse vídeo como vocês estão vendo estou usando uma camisa deles hoje essa aqui muito feliz já usei várias vezes no trabalho camisa manga longa fio tinto listrada né em tecido fio tinto de algodão modelagem regular né mas tem um ajuste versátil pessoal essa aqui realmente eu já usei no trabalho já usei saindo já usei até mesmo em eventos né eu uso o tamanho M mas você pode dar uma olhada no site já que ela vem disponível aí do P ao XXG né em quatro cores em várias combinações tá e lembrando né pessoal com o cupom FRONTEIRAS15 você tem 15% de desconto em qualquer compra no site ou no app da Erin então vai lá pessoal dá uma conferida porque eu realmente fico muito feliz em poder ter essa parceria com a Erin e trazer aí pra vocês essa possibilidade mantendo uma estética vintage o relógio é equipado com tecnologia moderna com movimento a quartz in-house da Timex que oferece e garante precisão e confiabilidade os detalhes do logo da Panem em diferentes pontos do relógio agregam para a estética vintage sem quebrar as linhas gerais e se tornam detalhes que vamos descobrindo a combinação de cores também típica dos aviadores apenas reafirma a colaboração entre essas duas marcas resultando em um relógio aviador vintage elegante vale a pena ressaltar que são 20 milímetros de lug a lug na pulseira que eu acho que deixa bem equilibrado com uma caixa de 42 milímetros de diâmetro 12 milímetros de altura e ela reduz um pouquinho aí pra 18 dá uma afinada mas realmente os detalhes típicos de aviadores aí com o símbolo da Panem agregando um toque elegante e nostálgico na pulseira esse aqui pessoal então eu comprei diretamente no site eu paguei os 179 dólares e foram 10 dólares de envio então praticamente aí 190 dólares 190 é desculpa no total então foram aí 190 dólares tá e como eu falei mandei lá pra casa do meu irmão e quando eu fui pra Las Vegas ele me enviou e eu recebi quando eu já estava lá né então eu cheguei no hotel primeiro e depois meu irmão me enviou e chegou eu já estava lá nas taxas de hoje tá esse 190 dólares correspondem aí a mais ou menos mil e cem reais eu trouxe ele no pulso de volta pro Brasil tá usando ele e a caixa dele estava na mochila que foi comigo no embarque não despachei foi comigo no carry on não tive nenhum problema né entrando com ele no país então deu tudo certo e uma coisa que eu já mencionei também pessoal que esses relógios eles são estão no site tá agora então são quatro modelos disponíveis essa colaboração entre a a Panem e a Timex tá tem o esse aqui que eu comprei que é o Day-Date tem o cronógrafo e aí eles lançaram mais dois tá que é o GMT que é um pouco menor com 39 milímetros e o Flyback Chronograph duas peças sensacionais o Day-Date e o cronógrafo eles são muito requisitados muito procurados e geralmente eles não estão disponíveis pra compra então você tem que ir no site se o relógio não está disponível você clica lá no notify me deixa seu e-mail tá porque aí quando ele é disponível você recebe o e-mail e eu sugiro se você tem interesse de comprar esse relógio pega na hora porque é um absurdo acho que em 24 horas 48 horas que você recebeu o e-mail ele já não está mais disponível é eu sei que os outros dois estão disponíveis ainda acho que eles estão com a primeira remessa né bem com bastante disponibilidade mas esses dois primeiros pessoal são peças sensacionais muito procuradas e se você tem possibilidade de comprá-las pelo site da Timex eu recomendo interessante também pessoal que vem também até um pin assim da Pan American Airways interessante um lembrete bonitinho aí pra colecionadores entusiastas que a gente gosta de tudo isso né bom pessoal esse relógio Timex gostei muito estou muito feliz ele é muito confortável de se vestir relógio que se destaca pela simplicidade elegância e as cores realmente profundas um acabamento sensacional o relógio Timex é ideal pra colecionadores de relógios entusiastas da aviação ele serve tanto como relógio funcional mas também como essa peça recordando o legado de uma das companhias aéreas mais icônicas da história com certeza pessoal esse aqui é um aviador que estou muito feliz de ter na coleção e aí